O Superior Tribunal de Justiça realizou a audiência pública para discutir sobre o reajuste de plano de saúde coletivo por faixa etária. Mais de 47 milhões de pessoas são usuárias de planos privados de saúde, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Mas nem sempre as operadoras e os beneficiários desses planos conseguem ter uma relação pacífica e muitas vezes a discussão acaba nos tribunais. No STJ são tantos processos que foi marcada uma audiência pública para auxiliar os ministros da segunda sessão para o julgamento do tema 1016 dos recursos repetitivos que discute a validade da cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária, além do ônus da prova da base atuarial do reajuste. Divididos em sete painéis, participaram da audiência pública representantes de entidades como o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, a Federação Nacional de Saúde Suplementar, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e a União Nacional das Instituições de Autogestão da Saúde. O relator dos processos que tramitam sob o rito dos recursos repetitivos é o ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Até a decisão final dos recursos está a suspensa tramitação dos processos individuais ou coletivos que tratam do mesmo tema. Hoje, 766 processos estão nessa situação em todo o Brasil. Se permitiu um amplo debate com todos os interessados, seja os defensores dos consumidores, seja os defensores das operadoras de plano de saúde. Nós tivemos aqui a presença da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, e com isso tivemos um debate realmente muito produtivo. E não só envolvendo advogados, mas também economistas, atuários, médicos, enfim, todas as entidades e instituições que mostrem algum interesse. Certamente, todo esse debate na audiência pública vai servir de importante subsídio para o julgamento dos recursos especiais repetitivos. Tchau, tchau.